Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim com um videozinho que há muito tempo que eu não faço aqui no canal, que é um lava-louça e fala. Eu quero conversar um pouquinho com vocês, tirar algumas dúvidas, também falar sobre o canal, tem meninas me procurando, perguntando se eu vou parar de gravar, pra eu não desistir. Aí eu vim aqui explicar pra todo mundo, né, quem não tem acesso a... que as meninas me procuram muito no Instagram, tá? Que tem um direct lá e a gente bate pra pular. Mas nem todo mundo tem Instagram. Quem tiver que quiser me seguir, tá? Casinha da Shirley, casinha.dashirle. Eu sempre deixo aqui abaixo o meu Instagram. Mas são poucas meninas que estão lá comigo. Então eu vim aqui esclarecer sobre a frequência de vídeos, que diminuiu muito, o porquê, tá bom? E também tirar algumas dúvidas. Eu senti no meu coração de bater esse papo com vocês. Só que no dia a dia, no vlog, acaba não dando pra eu falar muita coisa, porque senão o vídeo fica muito longo, tá? Então vamos lá, pra gente não se, assim, prolongar muito. Tá aqui, ó. Eu separei já a louça. Deixa eu descer aqui pra vocês verem. Eu separei aqui a louça, porque eu quero lavar primeiro o escorredor. Tá bom? Tá precisando lavar. Aí eu já deixei a louça aqui. Até pra não fazer muito barulho pra vocês, porque faz muito barulho, né, louça? Mas eu vou lavar aqui, ó. E eu vou tentar botar... Deixa eu botar vocês mais perto um pouquinho. Pra voz não ficar muito longe. Porque eu não falo muito alto, né? Então, às vezes, eu fico pensando que não tá saindo muito alto a minha voz nos vídeos, né? Aí eu vou lavar aqui, ó. Primeiro o meu... Gente, as pessoas me perguntam de onde é. Eu comprei na casa de vídeo. Olha, muitos anos, tá? De nó. Olha só, gente. De inox. E até hoje, não ferrojou. Foi muito bom, tá? Esse aqui é pra 12 pratos, porque desmonta, fica mais fácil pra lavar, né? Ele é de 12 pratos. Eu não lembro a marca, mas eu já vi ele várias vezes lá. É de 12 pratos. Tem pra 16 também. Mas com a minha pia muito pequenininha, então eu acabo optando por coisas pequenas. Inclusive, meninas, quem tiver ideia, marido aí que entende, pedreiro, que entende do negócio, eu tenho vontade de acrescentar aqui uma pedra desse tipo aqui, ó. Mídia certinho. E aumentar esse pedaço aqui pra eu aproveitar esse espaço aqui. Só que eu chamei uma pessoa pra ver e a pessoa não soube me explicar como faria. Queria furar a parede, botar um bastão e eu meio que não levei muita fé no trabalho da pessoa, não, tá? Eu vi que tem uma cola, mas eu não sei se pra essa parte aqui daria pra fazer. Eu acho que é Iberê, Iberê, um nome assim. Não lembro. Mas eu tenho ali anotado o nome. Mas aí eu procurei um vídeo, não tinha específico pra isso. Só pra colar pedra de, assim, essas pedras aqui de pia. Aí eu não sei. Se alguém souber, já tiver feito, gente, fala se dá certo e como que fez. Que eu tenho muita vontade de aproveitar aquele espaço ali. Eu já até pensei em comprar outra pia maior. Mas eu tenho medo de quebrar o piso pra trocar. E eu não tenho mais esse piso guardado. Aí eu teria que fazer uma obra muito grande que não daria no momento, gente. Ai, sei lá. Aí, não, meus amores. Eu vou usar esse daqui, ó, pra poder lavar o inox daqui. Eu comprei agora nas compras. Jogar uma água aqui. E bora lá pra começar a conversar. Meninas, o que que tá acontecendo com... Gente, esse pê esse mês não tá fazendo espuma? Não sei o que tá acontecendo. Acho que eles erraram... Ó. Acho que eles erraram. Tá muito fraquinho. Então, meninas, é sobre o canal. Gente, eu não tô diminuindo os vídeos porque... Assim... Tem que ter um bom brilzinho. Assim, não é que eu tô... Assim... É... Como é que eu vou explicar? Não é crítica. Tá bom? Que alguns meninos vieram me perguntar se eu puxei um exemplo de crítica. Se eu desanimei do canal. Gente, não é crítica, tá? Porque... Isso aí sempre vai ter, né? Apesar que eu não preciso receber a crítica não, meninas. Eu tenho até que sorte com relação a isso. E até hoje, só no começo do canal, como a pessoa me ofendeu muito, me chamando até de velha, gente. Era uma pessoa muito mal amada, sabe? Disseram que eu tinha a aparência de ser mãe do meu marido. Misericórdia, né? Muita, assim... Falta de amor no coração. Mesmo se eu fosse, gente. Tem tantos casais que a esposa é mais velha do que o esposo e eles são felizes, né? Isso aí não tem nada não. Isso aí é preconceito, gente. Que bobeira isso. O que importa é o amor. E que adianta você ser mais nova ou ter a mesma idade que o seu marido e você não ser feliz, né? Eu tenho a mesma idade que o meu marido, praticamente. Porque eu sou de julho e ele é de outubro. Mas eu, no caso, quando ele completa aniversário, eu já tenho três meses na frente dele. Eu brinco com ele que eu... Quando ele nasceu, eu já falava o gudadá e já rolava na cama. Ai, gente. Vou deixar eu falar que eu tenho cinco meses de vida. Ai, deixa eu falar. O que que tá acontecendo, gente? Gente, o meu... O meu editor do meu computador, o meu marido já fez de tudo, gente. Ó, ele já fez backup no computador. Mas esse computador é muito velho, gente. Resmeira pequena quando comprou. Já fez backup. Gente, a Raíssa tá cantando, tá? Já fez backup. Ele já instalou, estirou, instalou de novo. Já fez antivírus. Faz diariamente antivírus. A gente não tá solucionando. Pra vocês terem uma ideia. Esse vídeo que eu botei das compras, mercado. É um vídeo super simples que ele fica leve porque ele não tem edição, não tem mútuo, não tem aceleração, não tem nada. Então, ele é um vídeo considerado leve. Gente, eu botei ele pra carregar. Era umas três horas da tarde. Ele só carregou pra mim. Era sete horas da noite. Então, ele levou quatro horas carregando um vídeo simples. Vocês imaginam um vlog. Vou ter que deixar a noite toda carregando, né? Só que eu tenho medo de queda de energia. Porque o computador tá ligado direto na tomada. Ele é notebook. Mas ele tá sem bateria. Então, ele tá direto na tomada. E quando tem queda de energia, o computador, às vezes, dá problema, né? Gente, é muita coisa na cabeça da gente pra gente pensar, né? Aí o que acontece? Eu tô tendo muita dificuldade pra poder editar vídeo, gente. Eu não tô conseguindo. Às vezes, eu já falei, tem vídeo aqui que eu tô carregando pra botar no YouTube. O computador vai lá e desliga. Aí o meu esposo, coitado, que ele até comprou outro computador, gente. Mas, assim, eu conversei com ele que no momento não tá dando, gente. Ele tá querendo fazer um sacrifício. Assim, pra me ajudar. Mas, gente, olha só. Eu tava conversando com ele. O meu guarda-roupa quebrou. Aí trocamos. Tá. Aí, logo em seguida, roubaram ele, levaram o celular. Mas, não dá pra ficar sem celular, né? Teve que comprar outro celular. Ele comprou outro celular. Logo em seguida, o meu fogão deu problema. Começou a vazar gás. Aí, quem me acompanha viu, tivemos que trocar o fogão. Então, temos três prestações já no cartão. Fora o dia a dia que a gente tem que gastar, gente. Não tem jeito. A gente tem criança. A gente precisa comer. Precisa pagar água, luz. Água não. Que é onde eu moro. É pro poço artesano. Mas tem que pagar telefone, luz. E fazer compra. E remédio. De vez em que mandam uma roupinha aqui. Ainda mais quem tem filho pequeno. A roupa vai perdendo, né? Aí as minhas já não perdem tanto, não. Mas a raíssa perde muito. A cada troca de estação, a raíssa tá sem roupa, né? Aí a estação anterior, ela era bebê. Então é isso, tá, meninas? A frequência de vídeo, eu não posso mais falar que dia que vai ser. Eu tava postando segunda, sexta. Não consigo mais, por causa da edição. Aí eu tentei botar segunda, quarta e sexta. Também não tô conseguindo, porque eu dependo do computador pra tudo. Não aprendo. Não adianta. A gente tá tentando se ser nervoso. Eu tô tentando aprender a editar pelo celular. Mas, gente, chega a dar nervoso. Aí meu marido falou. Que ele vai pegar, vai tentar entender pra me explicar. Porque a minha cabeça não tá entrando. Eu acho que eu passo muito nervoso. E acaba dando aquele apagão. Já pedi até minha sobrinha, mas ela não mora aqui. Pra me ajudar com isso. Porque, assim, se alguém me explicar ali na mão, eu entendo bem. Igual quando eu aprendi a editar no computador. A minha sobrinha aprendeu. Mas ela morava aqui na época. Ela aprendeu. E me ensinou em casa, assim. Me explicou. Tia, faz isso, isso, isso. Ela me explicando, eu peguei. Mas eu assistindo o vídeo, eu não peguei. Não sei. Eu tenho um bloqueio que eu não consigo. Não sei por quê. Aí, eu vou postar vídeo, meninas. Assim, agora, quando eu puder, tá? Quando eu conseguir editar. Vou fazer um esforço bem... Bem mesmo, assim, pra receber os três vídeos na semana. Mas eu não sei se eu vou conseguir, tá bom? Aí, as pessoas me perguntam se eu vou desistir do canal. Eu vou ser muito sincera com vocês. Eu pensei muito em desistir. Já comecei até com o meu esposo. Porque eu passo muito nervoso. Porque eu acho assim. As pessoas estão me esperando. As pessoas gostam de mim. E ficam sem entender por que eu não tô postando, tá? Então, eu fico muito chateada por isso. Mas se isso vier a acontecer, eu venho nem que seja numa live. Porque live é ao vivo. Aí, não precisa de edição, né? Entra direto pelo celular. Nem que seja numa live avisar que eu não vou poder mais postar os vídeos, tá bom? Mas isso será no último caso. Se realmente eu não conseguir mais. Enquanto eu tiver o último fiozinho de esperança que eu vou conseguir, eu vou tentar, tá? Só se pifar de vez. Se eu não conseguir de vez mesmo, não tiver jeito. Aí, eu venho aqui e aviso vocês que eu vou ter que parar por um tempo até tudo se resolver. E a gente consiga comprar um novo computador, tá bom? E até porque, gente, tem muita gente aqui no canal que vem falar que gosta, que se inspira. Que tava numa depressão, tá se sentindo melhor vendo meus vídeos, se sente motivado. E isso também, gente, me deixa muito feliz. Porque eu sei que eu tô ajudando o próximo e isso me faz muito bem, tá bom? Aí, as pessoas falam assim, às vezes, por que você não compra um computador você? Gente, eu não posso entrar nessa... Eu não posso entrar nessa dívida porque eu não recebo todos os meses do YouTube, tá bom? Eu tava recebendo a cada quatro meses. Olha só. Quatro meses pra receber. Então, eu não posso fazer prestação, né? Vamos dizer assim. Aí, eu passei a receber de dois em dois meses. Mas, daqui pra frente, eu não sei como que eu vou receber. Porque, pra eu receber, eu tenho que postar vídeo. E vocês assistiram a música também, né? Então, é muito... O YouTube, ele é muito imprevisível, tá? Eu posso estar recebendo dois em dois meses. Daqui a pouco, ir pra três, quatro. Aí, eu não tenho essa segurança de fazer conta, né? Contando com o YouTube. Quando ele chega... Eu até pago uma continha, meu dente e tal. Mas, fora isso, eu tenho medo, tá bom? Outra coisa. Meninas, assim... Talvez, eu acho... Não sei. Me falem aí nos comentários. Se quando eu faço a compra do mês, se eu faço pra vocês, assim, meio que uma ingratidão pelas coisas que eu compro, pelo preço que eu pago, porque... Ui, perdão. Às vezes, me passa isso nos comentários, assim, quando as pessoas comentam, que eu... Meio que... Poxa, ela tá fazendo a compra dela do mês. Ela tá... A despesa dela abastecida. E tá reclamando de quê? Gente, olha só. Eu sou muito grata a Deus, tá? Porque esse mês, meu armário tá cheio. Até porque, meus amores, muita coisa eu não conto aqui pra vocês por falta de oportunidade. Porque eu não quero me fazer de vítima. Porque quando eu criei o canal, eu criei o canal pra ter amizade. Pra não me sentir sozinha como dona de casa. Porque é um trabalho solitário. Quem é dona de casa sabe o que eu tô falando. Porque eu vivo dentro de casa com meu marido e minhas duas filhas. Entendeu? Eu sou taxada de... Ah, a que não trabalha. Isso é triste, gente. Isso é... Se a gente for levar pro coração, a gente até adoece. Só que eu não ligo não, porque eu tô um Deus muito maior do que tudo isso, tá? Ai, menina, desculpa o desabafo. Porque quando eu começo a falar, eu falo mesmo, tá? Então, assim, gente, eu já passei situações na minha vida que vocês não imaginam. Eu vou contar um pouquinho. Mas, gente, não é pra vocês sentirem pena. Porque muitas pessoas saírem do outro lado, também já passaram até por coisas pior, tá? Mas eu vou começar pra vocês. Quando eu era criança, a minha mãe morava com a minha avó. Então, deixa eu ver se dá pra contar. Dá. Aí, minha mãe foi morar com a minha avó. Minha avó se mudou pra Nova Iguaçu. Nós somos de Duque de Caxias. Minha mãe ficou. Porque minha avó foi pra um apartamento. Minha mãe não gosta de se sentir presa e gosta de terreno. Tá, ok. Ficamos. Mas ficamos aonde? Numa casa emprestada de família. Num quintal de parentes. Entendeu? Glória a Deus que nós ficamos na rua. Mas, gente, passamos muito aperto naquela época da vida. Eu tinha nove anos. Se eu falar pra vocês que eu não lembro, duvido. Eu lembro de tudo que eu passei. Minha mãe trabalhava. Eu ficava sozinha nesse quintal. Claro, tinha uns adultos lá. Mas eu ficava sozinha nesse caso. Porque eu cozinhava. Eu cuidava da casa. Eu ia pra escola. Tá entendendo? Aí, o que acontecia? A minha mãe, ela conseguiu um fogão emprestado de quatro bocas. Aqueles amarelinhos que tinham aquela abinha. Quem é mais antigo vai lembrar? Aquela abinha assim do lado. Aquele. Só funcionava duas bocas. Muito fraquinha. E não funcionava o forno. Minha mãe, panela, copo, tudo. Todo mundo assim da família, graças a Deus. Emprestou alguma coisinha pra gente começar. Porque minha mãe não tinha enxoval. Minha mãe não tinha nada. Porque minha mãe morava com a minha avó. Cama. Não tinha. Era um colchão de solteiro. Eu e minha mãe dormiam naquele colchãozinho. Então, eu me quero bem magrinha, né? Na época. Mas isso é gordinho ao ar hoje em dia. Ai, gente. Só rindo. Então, meninas. Eu já passei muita necessidade nessa vida. De não ter o que comer. E comer. Pegar aqueles copinhos. Que antigamente maçã de tomate era pequenininho. Pequenininho das antigas, eu vou lembrar. Era um potinho desse tamanzinho. Pequenininho de maçã de tomate. Botar açúcar, farinha. Mexer, comer, beber água. Pra matar a fome. Então, meninas. Eu sou muito grata a Deus. O que eu não me conformo é que a gente vive num país que é mega rico. Que aqui tudo que se planta dá. E ser um absurdo a alimentação. Porque eu acho, na minha opinião, que faltam forças de vontade dos governantes. Porque, gente, é imposto caro. Se diminuísse o imposto da cesta base, os alimentos, todo mundo teria acesso à comida. Porque tem muita gente passando fome no Brasil porque é caro. Porque uma pessoa vai trabalhar uma diária. Vão botar 50 reais. Poxa, trabalhei e ganhei 50 reais. Vai no mercado comprar as coisas pra comer. Mal vai dar pra arroz e feijão, dependendo da quantia de filhos que você tiver. Entendeu? Aí, eu não falo nem por mim. Que graças a Deus, meu esposo, no momento, tá trabalhando. Tem o alimento. Mas por essas pessoas que não tem, eu moro perto de comunidade. Eu vejo criança carente. Criança vai pra escola pra comer a merenda da escola. Porque não tem comida em casa, gente. É isso que me entristece. Aí, nos vídeos, talvez eu não consiga transparecer isso pra vocês. Né? Pode ser isso. E outra coisa, gente. Meu marido já ficou desempregado. E eu trabalhava, mas eu ganhava pouco. Então, assim, passava um básico do básico. Ficou muito aperto. De dia que não tem nem mistura em casa. Aí, o que acontece? O que acontece? Quem tá de fora, às vezes, fica pensando. Ah, ela é ingrata porque ela não agradece a Deus porque ela encheu. Não, gente. Toda compra eu agradeço a Deus. Todas as vezes eu agradeço a Deus pelo alimento. Porque eu sei que eu não tenho nada pra fazer. Nada pra comer. Eu trabalhava fora. Eu levava arroz com ovo mexido. De marmita. Chegava na empresa, todo mundo com as suas marmitas ou pedindo no restaurante. E eu abria aquele meu potinho. Que é Ziploc, na época, a marca. Pequenininho. Um pouquinho de arroz no ovo mexido quando tinha. Na época, o miojo era barato. Eu comprava bastante miojo também. Quando não tinha nada, nada, eu levava um miojo pra fazer no micro-ondas da empresa. E comia. Entendeu? Agradecendo a Deus. E trabalhando ali, ó. Às vezes tá com fome. Depende da comida, não te sustenta. Daqui a pouco tá com fome de novo. Entendeu, gente? Então eu não quero passar pra vocês ingratidão. Mas também eu não quero passar pra vocês como se eu fosse vítima. Eu não sou vítima. Eu sou uma guerreira. Eu venci. Minha mãe vencia. Minha mãe hoje em dia tem a casa própria dela. Tem o armário dela cheio. Graças a Deus venceu. Mas eram épocas difíceis. Que a inflação era absurda. Entendeu? Quem é das antigas... Eu tenho 40 anos, gente. Quem é das antigas aí, antes de 1994, vai lembrar como é que era. Você ia de manhã, o preço das coisas era um. Você ia de noite, era outro. Entendeu? Era muito difícil a vida. Entendeu? Aí eu não quero passar pra vocês isso, gente. Eu, assim, eu não quero, assim, trazer tristeza. Trazer coisas, assim, momentos difíceis que eu passei pro meu canal. Porque tem gente que chega aqui no canal triste, sabe? Com algum problema de família, com alguma doença. Uma depressão, que hoje em dia é o mal do século, a depressão. Gente, é sério. Depressão é sério. Estamos perdendo muitas pessoas pra essa doença triste, tá? Não é falta de Deus. Não é falta de amor. Não é falta de nada. É doença. Essa doença, ó, da nossa cabeça. Todo mundo pode um dia desenvolver uma doença dessa. Ninguém tá livre, não, tá? É isso aí mesmo. Às vezes a pessoa tá até na igreja. É uma pessoa cristã, nasceu em berço. Evangelho que tem uma depressão. O pastor tá tendo depressão. Não tem pra onde correr, gente. Entendeu? Aí, o que eu quero trazer aqui pra vocês? Motivação, alegria, entendeu? Uma dica. Eu não quero fazer histórias tristes. Coisas pra vocês ficarem, nossa, a gente passou por isso. Não, entendeu? Mas hoje eu senti a desejo no coração de contar um pouco da minha história pra vocês. Pra não parecer que eu sou uma pessoa ingrata. Porque, gente, eu tô muito grata a Deus. Porque eu tenho comida na mesa. Às vezes, não é o que eu quero comer. Mas não tô passando fome. Graças a Deus. Tem comida na mesa. Tem uma luz pra iluminar a minha casa. Porque tem gente que tá com a luz cortada. Porque não tem dia pra pagar a conta, né? Vamos dizer assim. Tenho meu teto. Construí minha casinha com meu esposo. Com muito sacrifício. Mas construí nossa casinha simplesinha. Entendeu? Tenho minhas filhas com saúde. Graças a Deus. Entendeu? Então, hoje em dia, eu só tenho que agradecer a Deus. Tudo que eu passei lá atrás, né? Toda dificuldade, ficou lá. Quem vive de passado é museu. Eu vivo o meu hoje. Entendeu? Por isso que eu não trago, gente. E esse canal aqui não é canal de lamentação, tá? Não é. É um canal pra trazer alegria. Pra trazer dica dia a dia. Pra gente fazer amizade. Eu tô sentindo muito de ter que parar de gravar vídeo. Uma hora eu sinto que eu vou ter que parar. Pelas amizades. Entendeu? Eu tenho vocês, né? Que eu vou no comentário. Converso com uma. Converso com outra. Vou no Instagram. De bate-papo. Gente, isso é muito bom. Isso é muito gratificante. Entendeu? Então, eu queria só que ele não passasse essa imagem pra vocês, gente. Que eu sou uma pessoa ingrata, tá? Porque eu não sou, não, gente. Não sou a mesma. Se tem uma coisa que eu tenho é gratidão. Carinha pelo meu lar. Sinto muito, assim... Como é que eu vou dizer? Satisfação em cuidar da minha família. Em cuidar das minhas filhas, do meu esposo. Pela medicina. Disseram que eu não ia ter filhos. Né? Que eu tinha problemas. Que eu não ia ter filhos. Eu poderia tentar uma inseminação que na época era 12 mil reais. Onde eu ia tirar 12 mil reais, gente, pra fazer uma inseminação? Eu falei, então eu não vou ter filhos. Não vou. Seja feita a vontade de Deus. E tá aí. E as minhas, elas vêm pra nossa vida. Eu já tinha 5 anos de casada. Eu tenho 19 anos de casada. Eu já tinha 5 anos... Não, 19 não. A gente meio que mistura. Eu namorei 1 ano e 7 meses e casei. Aí eu tenho 19 anos com meu esposo. É uma conta meio doida. Mas, sei lá, a gente meio que... Eu e minha esposa, a gente meio que... Conta o tempo todo em que a gente tá junto com o casamento. A gente tem isso com a gente. A gente não conta namoro. A gente é muito assim... Sabe assim, quando o casal pensa igual? A gente pensa muito igual. Muito engraçado. Eu até me perco quando as pessoas perguntam quantos anos eu tenho de casada. Eu sempre falo 19, mas não é? Eu acho que é 17 e pouquinho. Aí, gente, entendeu? Eu falo pra vocês. Não comparem a vida de ninguém. Ó. Internet. Não tente copiar. Não pense que a vida... A minha vida... Ah, a vida da Chile é ótima. Não pense nisso. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem sujeito de angústia. Todo mundo tem aflição. No YouTube a gente mostra o que a gente quer. Igual eu falei pra vocês. Eu quero mostrar a parte boa da vida. A parte de uma dona de casa que cuida da sua família, dos seus filhos, que não se lamenta. Tem pessoas que gostam de mostrar a lamentação. Ok. Cada um com o seu cada um. Tá? Mas, gente, não compara. Ah, porque o marido da fulano é assim, o marido é assim que eu... Gente, eu vejo um monte de marido aí montando móveis. Um monte de marido construindo casa. O meu esposo não tem essa habilidade. Tá? Ele é trabalhador demais. Pensa num homem trabalhador. Sai todo dia pra trabalhar debaixo de chuva. Não quer saber. Já tá até doente. Sabe? Se o lusite com febre foi trabalhar. Eu falo, amor, você tá doente. Não, amor. Tem que ir. Porque senão desconta do salário. E vai. Tá? Mas, gente, todo casal tem suas pós e contra. Tá? Então, não posso exigir do meu marido. Ah, eu vou comprar um armário e você vai montar. Ele não tem essa habilidade. O marido da outra tem, tá? Não compara, gente. Assim, assiste, se inspira, pega coisas boas pra vida de vocês, mas não se inspira nessa parte de casal, de filhos, tá? Não existe o filho perfeito. Tem uma adolescente em casa. Eles me tem 12 anos e não pra 13. Vocês imaginam o conflito que é, tá? É obediente, mas ó, língua solta. Tá? Não é perfeita. Raíssa não é perfeita. Ai, bebezinha linda. Linda, mas a prontas dela faz as graças dela. Se joga no chão. Tá? Não existe vida perfeita. Ah, porque a chile dá conta do serviço. Não dou conta do serviço. Tem dia que é uma maravilha. Gente, tem dia que eu faxino até a casa. Mas tem dia que eu mal passo, forrascamos, lavo louça e passo as pedras no chão, tá? Tem dias que é pauleira, porque não dá pra gravar tudo pra vocês, tá bom? Só peça aí os meninos, que eu vejo muita gente se influenciando, assim, com a casa bonita das pessoas. Ah, porque fulano tem uma casa linda. Ah, gente, não entra nessa não, gente, tá? Só isso que eu peço a vocês. Não entra nessa de internet, de comparar a sua vida com a da YouTube favorita lá, a que viaja, a que tem casa linda. Às vezes elas ganham, gente. E outras coisas, muitas ganham tudo, tá? E outras coisas também. Às vezes a pessoa se endivida, tá? Pra poder fazer aquele vídeo. Loucura, eu não faço tudo, gente. Eu prezo muito, sabe por quê? Pelo bem-estar da minha família, tá? Então, eu jamais vou colocar o nosso orçamento em, assim, né? Em situações difíceis, por causa de gravar vídeo de compra, de viagem, de obra, disso daqui, não. Pode acontecer de eu conseguir, sim? Pode. Pode a vida melhorar? Pode. Mas nada de sacrifício, tá? Gente, acabou que eu nem lavei a louça. Mas, ó, já tá em 23 minutos. Eu vou parar por aqui pra lavar a louça, realmente. Porque, ó, falei demais só lavei os corredores. Então, é isso, tá? Espero muito ter esclarecido vocês algumas dúvidas, tá? Olha, um super beijo e até o próximo vídeo. Se gostar do bate-papo, ó, deixa aquele like, aquele comentário. E se quiser deixar perguntinha também, ó, fiquem à vontade que eu respondo, tá? Tchau, tchau.